Boca de foda! Tira do foda! Fago que eu mando? Fácil! Eu faço! E se não fizeres? Toma a bolha! Pode bater bem aqui na guleta! Peru! Peru não! Não fale do meu amigo que me perua não com um bico! Peru sim! Então assim, todo mundo vai fazer um pix pra mim de 10 reais! Deu demais! Eu faço, mas me fala sua chave! A chave bota aí, vá! Me dê dinheiro, otário! Eu tenho uma proposta muito melhor do que a desse otário aí! Ah não, ele já tava falando do pix aqui! Se vocês mandarem o pix pra mim, eu mostro a peleleca pra vocês! Meu sonho! Meu sonho! É hoje que eu vou pegar uma peleleca! Eu nunca vi uma peleleca aqui na minha vida! Eu quero um pedaço! Eu vou enviar tudo que eu tenho! Eba! Dois real! Olha! Mas aqui não! Olha ali pro lugar mais escondido que só vocês podem ver! No escuro, é? Minha peleleca é muito ruim! Eu vou enviar tudo que eu tenho! Eu vou enviar tudo que eu tenho! Eeeeeee! Eu quero ver a peleleca! Quem quer ver a peleleca? Dá um pulão! Êêêêê! Um, dois, um, três! Então fiquem aqui que eu já vou! Uuuuh! A peleleca deve ser grandona! O que é a peleleca? Minha peleleca! Uuuh! Uuuh! É isso, ué! É isso, ué! E vocês acharam que eu quero o que? Eu pensei que ela... Mas não ela é isso, não! Não! Dá até calor em enganar esses otários! Vai tomar um banho! Mas a sua peleleca! A gente não vai ver a peleleca dela aqui! Só que você perdeu dinheiro! Não! Não perdeu não! Que a gente vai ver lá tomando banho! Uia! E vai valer a pena! Olha! Eu vou ver o peleleca! Tentão! 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 Contagem regressiva para você apertar o botão do gostei! Cinco! Quatro! Três! Dois! Um! Ai que calor das minhas cama! Eu vou tomar um banho bem gostoso! Opa! Ai! Ai! Caramba! Não! Opa! Não! Não! Primeira! Eu vou falar sozinho! Se estiver tudo ok eu venho avisar apavorado! Vai ficar quieta e enferminho! Hoje eu estou na fichura para ver pelelecinha dela! Eu vou pegar a sua peinada Ela entrou no banheiro, ela vai tirar a roupa, ela vai ficar peinada Eu vou chamar o menino pra gente ver da da nua Agora a gente vai ver essa perereque na terra E vai, eu falei o que pra vocês? Olha o silêncio, parece um bocado de criança, moço! Que tal, véi? Vem aqui, tá liberado Tá liberado! Bora, vem! Cai na boca, poxa! Bora, galera! Eu quero ver ela nua Que barulho é esse? Deve ser o Tata batendo O barbeado na parede Eita! Eu queria ver ela mais de perto! Eu queria ver o sabão escorreiro pelo cu Eita! Ah, o Tata é mais de perto! Caralhinha! Tata faz um banho! Como é que a gente tá vendo Tata nua no banheiro? Posso saber o que vocês estão fazendo na minha propriedade? Tata! Poxa, mas pera aí Se você tá aqui Quem que tá lá dentro? Caralhinha! Quero vomitar! Você sabia que isso é invasão de privacidade? Coitadei! E pra pagar essa safadeza todo mundo vai fazer uma prenda? Ah não! Martinho, imite um leão agora! Eu acho que não sou um homem blabo E eu sei fazer um leãozão! Oxe! Ah, mas é pra um gatinho me la la la! Raul! E você? Imite um pitbull aí! Um pitbull aí! Pega a visão viu! Uauuuu! Já parece nem um puto! Cala a boca! Agora é sua vez né que é barril! Imite um cavalo! Eu vou imitar um cavalo de raça aqui ó! Pobotó, pobotó, pobotó! Tá parecendo mais um arégua bala! Pera aí, pera aí, pera aí! Você quer que eu imite o que aqui? Você não precisa não! Que sua cabeça já parece um balão! Agora fala mais um balão! Fala mais um balão! Fala mais um balão! Deucks querendo ver a balata dos outros! Ahhh aaaah! Bebe, bre, bre! Mais um é mê um Paz da Mádica! Mais um olhar é mê umil! É um ladrão! É um ladrão! Veja pra vem lá veja a paz! Essa porra ta mais para Mending um fixe na cara! Eu sou um genio da Lâmpada Mágica! Um gênio da lâmpada? Então quer dizer que eu tenho o direito a três desejos? Negativo, garoto! É um desejo para cada um de reais! Que pedia hoje é essa? Se é um pra cada um eu vou fazer logo é o meu Eu sou a Geni, a Geni Eu quero ser bonito Se eu me deixe é uma ordem Ai meu Deus Não mate ele não Eu sou bonito Ficou lindo Eu vou pegar e todo Eu vou pegar e todo Agora é minha vez Eu quero ficar mais rico que o dono da Luiz Vitor Você mede e eu passo Eu tô sentindo o dinheiro do Pix na minha conta Eu tô rico Eu vou falar o Pix que você tá levando Seu Geni Eu quero falar inglês Pra ir pro exterior O seu desejo estará concedido Oh my god Consistente Come na forma de tudo E você garota Garoto Qual o seu desejo? Eu sou a gênio, na moral se liga velho, eu sou um cara que eu preservo muito, não é pelo rebeio material esse negócio de riqueza, eu gosto muito da amizade né, então por isso eu quero os meus amigos todos de volta aqui comigo agora, meu filho. Então o seu desejo será realizado, agora, turam! Não vou sentir, não vou ficar feio, e eu tô pobre de novo, mas eu tô falando baionês, ainda é lado. E você, qual era o seu desejo? Já deixa o like! Vou dar coração a todo mundo que comentar hashtag tempos de infância. Oxi! Que viagem! Oxi! 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 Oxi!